No capítulo 79, segunda-feira, 3 de setembro, Luísa diz que Poliana está proibida de conversar novamente com o Sr. Pendleton. Os compassos do rato, chefe do crime da comunidade, vão até a padaria para alertar Jeff a sua parada e movimentar os moradores se quiser que nada aconteça com o estabelecimento de Durval. Cláudia recebe um telefonema da ONZE dizendo que ela será recontratada. A mulher fica feliz e comemora com os filhos. Verônica sofre por não ter sido aceita num comitê, mas ao falar com Roger decide criar o seu próprio comitê. Poliana esbarra por acidente na professora Débora enquanto corria para chegar na aula de teatro. Dona Branca visita Antônio para conversarem no jardim. Na ONZE, Roger diz para Cláudia que não irá facilitar a vida dela em nada na empresa. Débora tenta convencer Ruth de que Poliana quebrou seu tablet de propósito e precisa ser punida. Luca e Guilherme brigam e vão parar na diretoria. Sr. Pendleton chega na ONZE para a reunião com os funcionários e a projeção misteriosa de Otto, que é ele mesmo disfarçado. Os alunos brincam de adivinhação na aula de teatro. No capítulo 80, terça-feira, 4 de setembro, Arlete e Verônica se estranham ao se encontrarem na padaria. Começa a reunião da ONZE. João tenta ensinar Poliana a ficar mais afinada no canto. Eric vai escondido até a sala de dança e veste seus calçados de sapateado para dançar sem ser visto. João e Poliana veem o menino ensaiar. Eric pede para que os dois não contem nada para ninguém. Roger chega na diretoria. Não deixa Ruth falar e ofende Guilherme. Luigi descobre que Eric e Hugo mentiram sobre Yasmin. Gleice vai com Cassie até a casa de Verônica para a entrevista de emprego. Verônica manda a filha ir com Cassie para o quarto. Durante a conversa, Verônica diz que se ela aceitar participar do comitê do Laço Pink, receberia mais do que pela limpeza. Sr. Pendleton recebe uma carta de Poliana, dizendo que não pode mais visitá-lo por uma ordem de Luísa. Roger decide que Guilherme vai trabalhar na Galeria de Arte de Glória para ocupar a mente. Sophie consegue encontrar João e diz que ele é talentoso. Raquel recebe um presente, mas deixa o cartão cair no chão por acidente sem antes ler. O presente foi enviado por Vini, mas a garota pensa ser de Guilherme. Nancy está decidida a emagrecer por achar que Walt Disney está de olho em Nadine. Luigi pede desculpa para Yasmin. Sophie toca piano com João. A professora de música diz que acredita que se conseguir falar com os pais dele, conseguiria uma bolsa de estudos na escola. No capítulo 81, quarta-feira, 5 de setembro, Benício, Gael, Mário e Lorena vão até a casa de Sr. Pendleton para agradecê-lo e ter ajudado Cláudia a ser recontratada. Ciro é demitido e a família fica preocupada. Gleice diz para Cassie que vai aceitar trabalhar com Verônica até Ciro conseguir um novo trabalho. Luigi e Yasmin descobrem onde fica o clube de Benício, Gael, Mário e Lorena. Guilherme vai até a casa de Raquel para assistir um filme com ela e Lorena, pois Duval saiu para um encontro. Sophie descobre o esconderijo de João e o menino revela a verdade para a professora sobre seu histórico. Os criminosos da comunidade roubam e danificam toda a padaria durante a noite como reataliação ao comportamento de Vini e Jefferson. Voliana encontra João com Sophie. Raquel e Guilherme continuam a receber mensagens anônimas. No capítulo 82, quinta-feira, 6 de setembro, Sr. Pendleton vai até a escola conversar com a diretora Ruth. A diretora mostra para Sr. Pendleton, investidor do colégio, como está a tecnologia das salas da escola. Poliana apresenta na aula de dança a coreografia, mas Débora diz para as outras alunas memorizarem aquilo como algo que não se deve fazer. Duval está chocado ao descobrir que sua padaria foi destruída e roubada durante a noite. Sr. Pendleton vai até a casa de Luísa e a surpreende. Luísa pede para Nancy inventar que ela saiu. Jefferson é levado pelos capangas da comunidade à força para falar com o chefão, rato. O homem usa uma máscara de rato, o que impossibilita saber sua real identidade. Enquanto isso, várias pessoas se unem para ajudar Duval a arrumar a padaria. Até Luísa colabora com o irmão. Yuri descobre que Sophie não está noiva e pede para a professora, enfim, contar a verdade para ele. Gley se aceita trabalhar com Verônica. No capítulo 83, sexta-feira, 7 de setembro, Jefferson tem uma surpresa quando o homem tira a máscara de rato na comunidade. Dona Branca recebe uma entrega em casa de um produto que comprou pela internet para aumentar o seu pique para exercícios físicos. Sophie revela para Yuri que diz ter um noivo apenas para afastar qualquer pessoa que se aproxime dela e de sua banda. Yuri declara para a professora estar apaixonado por ela. Acontece uma nova reunião com o Otto na Onze. Sérgio é promovido para estar à frente de um projeto sem precisar da aprovação de Roger para tomar decisões. Luísa conta para Duval que o Sr. Pendleton está atrás dela e teme que ele saiba sobre Poliana. Roger fica enfurecido com a promoção de Sérgio e pede para que Nadine dê em cima de Sérgio até ele se abrir para ela. Tchau. 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 Tchau.